Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Jesus disse, em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo, curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça deveis dar. Anunciar o Evangelho, anunciar a alegria do Evangelho, é a isso que nós somos chamados, nós não somos chamados em primeira instância para condenar as pessoas, para apontar o dedo para julgar, isso compete a Jesus, a nossa missão é levar vida, é levar a novidade da alegria por onde nós passarmos, saibamos portanto anunciar o Evangelho com força, com dedicação, é a isso que nós somos chamados. Amém. Amém. Amém.